Deus me fortalece nessa hora. O Senhor, ele manda falar assim pro teu coração que ele tem visto a aflição da tua alma. Ele tem visto a aflição do teu coração. Tem momentos que você pensa que não vai suportar, não é verdade? Você chegou aqui agora e Deus manda dizer assim pra você, tem horas que você pensa que não vai suportar. Tem horas que você pensa que não vai aguentar. Porque as aflições são tantas, a preocupação é tanta, não é verdade? A inquietude é tão grande que parece que as coisas simplesmente vão desmoronar. Você até sente a pressão do teto vindo sobre a tua cabeça. Você até sente a insegurança do chão abrindo debaixo dos seus pés. Há uma preocupação tão grande que tem horas que você pensa que não vai nem sobreviver a tudo isso. Porém, Deus te trouxe até aqui, sabe pra quê? Pra dizer, levanta aí a tua cabeça e aquieta aí a tua alma, porque mais uma vez eu vou mostrar que sou contigo neste lugar. As aflições são grandes? São, mas eu também sou Deus pra te livrar. Eu também sou Deus pra te fortalecer. Eu também sou Deus pra te guardar, porque tem um propósito na tua vida e Deus manda dizer pra você, ei, que uma grande reviravolta a ele trará. Recebe. Toma posse. Deus trouxe você até aqui pra dizer assim, que ele não vai deixar você ser destruído pelas tuas aflições. Ele não vai deixar você ser destruído pelas preocupações do teu coração. E Deus diz mais, ei, não perca a tua saúde por causa de preocupações de coisas que Deus já está resolvendo. Coisas que estão no teu futuro. Tem alguém que tá se preocupando com o futuro. Tem coisas que não estão no teu presente pra você se preocupar com isso agora. Sabe, tem coisas que estão em um futuro. E Deus manda dizer, quando você chegar lá, o que é preocupação hoje já estará até resolvido. Você tá entendendo? Levanta assim a tua mão e declara. Eu tomo posse da palavra. Eu tomo posse da palavra. Quando você chegar lá, o que é preocupação hoje no teu futuro já estará resolvido. Quando esse dia chegar, você vai ver que Deus passou na tua frente e trouxe solução que você não tinha, sabe? É, como usar, como alcançar. Deus vai fazer por você neste lugar. Deus vai fazer na tua vida. Deus vai fazer na tua história. Levanta aí a tua cabeça e aquieta aí o teu coração. Deus está cuidando de você e trazendo alívio no meio da tua preocupação. Você tá entendendo o que Deus tá falando aqui pra você? Deus está trazendo alívio pra almas que estavam sufocando. A sensação que você tem aí do outro lado é que você estava em sufocamento. É como se você estivesse sufocando, sabe? Por dentro. É como se você estivesse sendo pressionado de uma maneira que a tua alma não estivesse suportando. Porém, Deus manda dizer assim pra você neste exato momento que Ele está trazendo alívio. Ele está trazendo descanso. Ele está trazendo paz. Papai manda dizer pra você, levanta a tua cabeça que você não vai morrer sufocado de preocupação porque Deus é Deus que te livra no meio da aflição. Recebe a palavra profética e confirma aí eu creio na palavra. Eu creio na palavra. Eu creio na palavra. Olha só o que Deus fala pra você neste exato momento. No Salmo de número 34, verso de número 19 diz assim a palavra de Deus pra tua vida. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Há aflições na nossa vida? Sim. Há momentos que nós pensamos que não vamos sobreviver? Com certeza. Mas lembra de uma coisa. Há um Deus que te livra no meio das suas aflições. Há um Deus que te guarda no meio da tua preocupação. Há um Deus que cuida de você no meio do desespero. Ei, não perca aí do outro lado a esperança porque Deus irá intervir nessa história pra solucionar um problema que parece insolucionável dentro da tua vida. Recebe aí, vai. Deus vai trazer a solução pra algo que parece insolucionável. E você verá que é Deus te livrando desta aflição. Você crê? Então declara, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Deus trouxe pessoas até aqui pra dizer não te abandono. Não te desprezo. Não te rejeito. No meio das aflições que você tem vivido, no meio das situações que você tem passado, sou contigo. O inimigo fica tentando te convencer que você não vai sobreviver a tudo isso, que é melhor você se render. O inimigo fica tentando te convencer que nem Deus está preocupado com você. É porque pessoas estão te ignorando ao máximo. Pessoas estão, sabe, até mesmo só esperando o momento que as coisas vão dar completamente errado na tua vida e que você vai sucumbir, você vai fracassar, você vai cair pra não mais levantar. Porém, Deus manda dizer pra você, você não está sozinho. Recebe aí, vai. Você não está desamparado. Você não. Papai está dizendo que ele vai te restabelecer de novo. Você crê nisso? Declara. Eu creio nessa palavra. Você será restabelecido pela mão de Deus. Deus trouxe você até aqui pra dizer você será restabelecido. Alguém pensou o quê? Essa situação que você está vivendo, alguém pensou que esse momento que você está passando seria a tua destruição completa. Seria o teu fracasso completo. Essa aflição seria, sabe, a última gota na tua vida. Porém, Deus manda dizer pra você, quem estava esperando o final da tua história vai ter que ver você sendo restabelecido. Quem estava esperando a tua queda total vai ter que ver você sendo reerguido. Quem estava esperando você, ei, desisti de tudo, vai ter que ver o teu Deus te levantar num estado muito melhor do que o primeiro. Porque Deus manda dizer que a glória da segunda casa na tua vida, muito maior será. Você creia? Você creia nessa palavra? A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. É o que Deus manda dizer pra você. Deus está cuidando de você no meio dessa aflição. Deus está cuidando da tua vida no meio dessa adversidade. Não desiste agora, porque o teu amparo ainda é o Senhor. Você crê? Recebe. Toma posse da palavra. Deus trouxe você até aqui pra dizer pra você que Ele cuida de ti no meio da aflição. Você não será destruído. Deus está te sustentando com a sua poderosíssima mão. Tem gente que tenta ao máximo te fazer cair pra não mais levantar. Porém, Deus manda dizer assim pra você, levanta aí a tua cabeça, que eu vou surpreender a muita gente a teu respeito. Levanta aí a cabeça, porque eu é quem vou te restabelecer neste lugar um tempo melhor. A glória da segunda casa pra você chegará. Você crê? Toma posse? Recebe? Confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Eu quero orar juntamente com você. E antes de orar, deixa a curtida, compartilha a mensagem com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus e o canal de bênção vai ser você. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Quero apresentar a tua vida a Deus nesta hora. Oremos em nome de Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigado. Obrigado pelo teu mover. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pelo teu agir. Paisinho, eu quero declarar e profetizar sobre a vida desta pessoa que ela viverá, meu Deus, um novo tempo onde as aflições serão só testemunho do quanto o Senhor sustentou, do quanto o Senhor abençoou, do quanto o Senhor cuidou. Eu quero declarar e profetizar que em nome de Jesus, o tempo que você está vivendo hoje será um testemunho de vitória e superação que Deus te dará. Das aflições, Deus te livrará. Você crê, toma posse, recebe, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos glórias. adeus, que Papai do Céu te abençoe poderosissimamente. Fica na paz do Senhor Jesus, marca três pessoas para ouvir essa mensagem com você hoje. Que Deus seja contigo.